Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui no servidor do Anderson O GamerZ Pra mais uma gameplay E sem querer eu tava dando um rolé aqui Eu encontrei isso daqui Esse refúgio Aqui eu tô ouvindo os barulhos agora Mas acho que é de água Acho que eu tô meio louco Eu ouvi carro Não, é água, é água De boa, aqui tem um barquinho Aqui tem meio que uma divisa Então, né Vamos ver o que tem aqui Primeiro eu vou subir na torre e ver se não acham algum item Eu achei uma Espaço Ali Na praia Tô sem backpack ainda Acabei de entrar no server Vamos descer aqui Eu morri no último vídeo, né? Aquele cara me matou Vamos ver se tem algum item aqui Se o pessoal já não passou a mão em tudo, né? GPS, mapa Já tem Não preciso Vamos ver se eu tô tratando aqui, louca Só penkiller, acho que é esse daqui Penkiller Eu nem posso pegar também, né? Tô sem espaço na mochila No inventário, eu quero dizer Não tem mochila Não tem mochila Ah, aqui tem comida só E um bagulho de petróleo ali Pra guardar bagulho Então vamos ali nas mansões Sempre tem alguma mochilinha, né? Nem que seja básica Sempre tem aqui em cima Pra gente pegar Vamos ver se a gente acha alguma coisa Ali, ó Como eu disse Sempre tem alguma mochila aqui Já encontrei uma bike bugada Embaixo das escadas Como é que eu fui parar ali essa bike? Deixa eu botar uma coisa aqui Perda daqui Deixa eu pegar agora a saltpack Vamos ver se essa bike tem como pegar É impossível, ó Deixa eu pegar Mas vamos tentar, né? Eu quero entender como é Botar a bike ali embaixo Tô com a bike por aqui É, tá bugada Não tem como pegar Subir aqui Essas mansões aqui sempre me lembram Num vídeo meu e do Truds Que ele tocou a granadinha num cara E levou três nego No velho e antigo MTADs Eco, né? Quando era ainda Quando o server ainda não tinha sido aberto pra todo mundo Quando só o Marvin tinha O Marvin foi o criador do MTADs Pra quem não sabe Tinha o server dele aberto Bons tempos Me deu uma nostalgia aqui o lugar agora Tem ninguém por aqui Wow, zumbis aqui Será que tem alguém aqui por perto? Um M9? Ele não quer M9 Tô com espaço Já Então Subi nessa mansão Zeca aqui Um zumbizinho Correndo atrás de mim Vem cá, zumbi Vem, vem Eu vou te safear Deu Levei já Vamos subir aqui em cima Vamos dar uma volta aqui Essa mansão também tem sempre algumas coisinhas, né? Nem que sejam básicas Sempre tem Vamos ver aqui do lado o que que tem Female Bennett Skin Quer dizer, clothing Tá, vamos pegar A feminina que é mais bonito que esse cara aqui Nem parece ser uma mulher, né? É um macho com os bagulhos na cara Com umas bandanas na cara Mas tudo bem Wow What the fuck, véi? Como assim? Uma Brazilian Militar Pack Aqui na mansão What? Então tá, né? Vamos pegar Que loucura Não sabia que dá pra vocês spawns loucos assim também Que louco, véi Ah, achei uma Brazilian aqui na mansão Aí, uma dica pro pessoal Entrando nas mansões também Dá spawn de De backpacks loucas Eu sabia talvez pãozinho bom aqui Mas não sabia Dessa Brasília, hein? Tá louco Aqui pra cima o que que tem? Penquira E água pra tomar Mas por enquanto não tô nem com sede Zumbi ali Aqui atrás não tem nada Vamos polhar aqui La parede, né? Invalir la mansãozita É, não tem ninguém por aqui Subi aqui só pra dar uma de De malandro Agora como é que eu vou descer Sem tomar dano? Peraí Tá dando uma lagadinha Agora desce assim Tô meio dando igual Ih, a mulher gritou É uma mulher isso aqui mesmo, gente Não é um macho Só que ela tá com um monte de bandana na cara Então ela não parece ser uma mulher Vamos ver Ah, já achei que era outra Brasília Que deu Eu ia rir demais Que loucura Ah, essa mansãozinha aqui também dá spawn bom de coisa Que eu tô ligado Ó, um Rod Flare Vamos pegar esse Rod Flare aqui Só que não Tá aí aqui É É moleque que eu tô carente de arma Preciso de arma Meu zumbi me deu um pisão Vem cá, o pé da puta Peraí, peraí, peraí Vem Fé da puta Não larga Isso que merda Esse zumbi, cara Ele tá me tirando pro louco Ah, agora ele foi Ô, dente Chega, cara Tu perdeu vida É x1 com o zumbi Não me deixou nada Nesse filho da mãe Desgramado Ah, eu meio ando pra matar um zumbizinho ali Que loucura Ele me tirou bastante vida até Desgramado E aqui, o que que tem aqui Wtf Ah, civilian clothing Não, obrigado Eu não quero essa Essa Swinny também Que tem um espaço Espaço é muito melhor E aqui Comidinha Só comidinha Vamos pegar o comido Porque a gente tá cheio de De espaço Sem ser usado Matei o zumbi ali Bem de boa 27 players ons Vamos lá Não tem nada Aqui embaixo Aqui também não tem nada Ali uns galhos pra fazer Fogueira É, eu vejo que o pessoal não se atena de vir aqui pegar coisa Não se antena Atena Eu falei Atena Deus Atena O pessoal não se antena de vir aqui pegar itens, né Porque é um lugar meio que esquecido Porque é um lugar meio que esquecido A maioria do pessoal que joga MTDC agora não jogou ele na antiguidade Nos velhos tempos, né Quando Apenas o Marvin o tinha Como eu disse no começo do vídeo Ele não sabe dos Paranauês dos Spawns Que nem eu Então hoje eu mostrei nesse vídeo aqui um dos Paranauês Um dos Spawns dos Paranauês Muito bons Ah, meu Sem movimento algum Zumbi Zeco Penkiller Penkiller pra lá Penkiller pra lá Penkiller pra tudo quanto é lado E zumbi Não tem player, meu Porra E não tem arma também Tristeza Aqui não tem nada Eu nunca tinha vindo aqui atrás Tá Não tem nada ali Só sei que apareceu três zumbi do nada Só mesmo Os gramados Mas é difícil de pistar eles Porque eles correm que nem eu Nem vou parar pra matar Se não vou perder meu tempo também O que que tem aqui Machadinho Bandagem Se tem bandagem Ele porque ele tem player Player passou aqui perto Ih, ele tem alguma coisa Vamos ver o que tem nessa casa Tem torres? Será que tem alguma basezinha também aí? Spawn militar? Hum, hum Não sei Vamos descobrir Bem mongolão aí o Natal Meu Deus do céu Tá, vamos lá Comidita Só que Eu acho que essa torre está voando Só acho Vamos subir aqui Não Eu não tenho spawn Não, mas vendo que ela Olha Pois é, galera Então eu acho que é isso daí Lá tem outra torre também Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam Então já deixa o joinha aí Favorita o vídeo também E se inscrever no canal Infelizmente não deu ação neste vídeo Só que nele eu mostrei Uma coisa que eu não sei se muitos sabiam Eu acho que não é Tipo Meu Deus, eu tô muito gago Eu acho que Grande parte do pessoal não sabia Desse Desse local aí Que eu mostrei Nas mansões De spawn Bons assim Então Fica aí a dica pra geral Da patriarquia aí Que lá tem spawn Tá Nas mansões tem spawn De Brazilian De backpacks melhores também E de armas Aqui tem um monte de pedra Então Esse daí então Até mais Um grande abraço E Fui